Sabe, eu não faço fé Me arruina em pedaços e Deus É quem sabe de ti Eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso, eu sei Eu serei pra você O que não me importa é saber Hoje não passa de um vaso quebrado no meio Me grito Olho o beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu Escondeu Se você gostou Me grito Me grito Me grito Me grito Me grito Você Me grito Me grito Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.